Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu estou super, super feliz, vocês já viram, né? Chegamos nos nossos 100 mil inscritos. Gente, é muita, muita felicidade mesmo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, muito obrigada Senhor por tudo e quero agradecer vocês, meus amores, que fazem parte agora da minha família. Muito obrigada por se inscreverem no meu canal. Agradeço as mensagens de carinhos que muita gente deixa aí pra mim. Muito, muito obrigada mesmo, viu? De coração. Amo vocês. Muito obrigada por fazer parte aí da minha vida. Gente, e eu quero começar agora essa semana falando pra vocês assim, eu quero fazer uma semana de mesa posta. Eu não sou especialista em mesa posta, tá? Eu só quero estar organizando a minha mesa e mostrando pra vocês, passando um pouco do meu conhecimento que eu sei, tá? Aí, pra começar, gente, olha aqui que eu trouxe. Disco de vinil, gente. Esse daqui meu pai que me deu, esses discos. Então, vocês já imaginaram o que a gente vai estar fazendo, né? Olha, pra começar aqui o nosso primeiro vídeo hoje, né? Da mesa posta, a gente vai estar fazendo essa capa de suplá, gente. Quem não tem aquela base de MDF pode estar usando aí os discos, né? E é uma dica também pra estar econômica, né, gente? Estar utilizando aí o que já tem em casa, tá? Então, a gente vai estar fazendo hoje a capa do suplá. Depois eu vou estar ensinando pra vocês o guardanapo e depois o porta guardanapo. E vou mostrar a minha mesa também posta. Vou deixar tudo arrumadinho lá, mostrar pra vocês como que vai ficar depois de tudo prontinho, tá? Então, não sai daí, gente. Continue comigo. Compartilhe nossos vídeos. E outra, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram também, que a gente pode estar conversando por lá. E ficando, né, mais gentis, tá bom? Você que não é inscrito já se inscreva, não esqueça de deixar o seu joinha e ative o sininho pra não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui. E vem comigo e vamos começar! Gente, eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Pra vocês podem ver, esse disco meu, olha, ele é bem firme, gente, ó, bem firme. Então, escolha um disco mais firminho, porque tem uns, olha, pra vocês verem, que é bem mole, bem mole. Então, escolhe um aí que seja mais firme. Ó, esse aqui também é mole, tá vendo? Esse daqui já é mais firminho, ó, é mais grosso, né? Então, fica melhor pra fazer aí o nosso suplá, tá bom? Então, gente, deixa eu só pegar o meu disco. Então, aqui, ó, tô usando o tricoline, porque eu quero fazer, vocês já viram, eu comecei a fazer meu joguinho de cozinha, tudo nesse xadrezinho, né? E aí, vou continuar aí nele, que eu achei muito bonito. É o tricoline, tá, gente? E vamos precisar também, olha, de elástico e viés. Esse aqui é o viés pronto, mas vocês podem estar usando o viés aí caseiro também, tá? Quem não souber fazer, quiser que eu ensine, deixa aí nos comentários que eu vou estar ensinando pra vocês. Gente, vamos, ó, eu vou estar cortando aqui, medindo aqui no tecido, mas vocês podem também estar fazendo no papel aí, tá? Eu vou colocar o meu disco aqui, gente, eu vou estar medindo 6 cm a partir do disco, tá? 6 cm a partir do disco aqui. Aí, na casa de vocês, vocês podem riscar primeiro aqui o disco, risca, aí, a partir do risco, vai medindo aqui os 6 cm. Como eu, aqui, o meu tecido não vai aparecer pra vocês, eu vou estar medindo aqui com o disco em cima, tá? Pra vocês entenderem, olha, a partir do disco, né, mede 6 cm. 5 cm, vai riscando, ó, vai marcando 6 cm em toda a volta, em toda a volta, e depois até fechar aí o círculo aí, tá? Pode ser com 5 até 8 cm, depende aí o tanto que vocês querem fechar aqui essa parte, tá vendo? Pode ser com 5, aí fica menor, pode ser com 8, fica aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui e mostro pra vocês. Meus amores, eu já recortei aqui, ó, que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Quem não entendeu, porque esse tecido aqui não dá pra visualizar bem o risco. Então, vocês colocam, assim, o disco, risca, e mede a partir do risco, a partir daqui do disco, ó, 6 cm, tá? E aí, fecha o círculo aqui e recorta. Aí, esse círculo aqui, ele ficou, ó, com 40... 42, gente, e meio, 42, e meio, tá? 42, e meio aí o meu círculo aqui que ficou, tá bom? Aí dá pra vocês, que o risco é tão, gente, tão clarinho que não dá pra ver direito, olha. Aí dificulta, tá? Agora, a gente vai lá na máquina, vou levar vocês comigo, e a gente vai tá colocando o viés, gente. Eu vou tá colocando aqui, olha, esse cantinho aqui do viés, tá vendo essa dobrinha, gente, que é mais fininha? Eu vou tá abrindo ela e passando a costura aqui em cima, ó, tá vendo? Do risco que ficou, da marquinha. Ó, ele tá fechadinho assim, ó, tá vendo? Aí vocês abrem, e a gente vai costurar aqui em cima dessa marquinha aqui, ó. Tá posicionando aqui, eu vou levar vocês lá, vai fazer uma dobrinha, primeira dobrinha aqui, ó. Faz a primeira dobrinha aqui. Tá vendo? É escuro, né, gente? Não dá pra ver direito, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai passar a costura aqui, vai vindo, abrindo ele e costurando. Eu vou levar vocês lá na máquina comigo. E aí, meus amores, eu tirei a linha preta daqui, tá? Coloquei a branca pra vocês visualizarem bem que é o viés preto e o tecido também, assim, escuro, tá? Xadrezinho. Aí, eu trouxe vocês aqui e vou passar a linha branca, tá? Então, gente, primeiramente, ó, vamos dobrar aqui a beiradinha do viés. E vamos tá passando a costura aqui onde eu falei pra vocês. Do lado avesso, ó, do tecido, né? O direito não, tá, gente? Do lado avesso. Vamos posicionar aqui, olha. E vai vir bem rente, tá vendo? E vamos tá passando a costura. Vai dar o pezinho da marca. Aí, a gente vai abrindo e posicionando aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Vai abrindo e posicionando. E vamos com todo, ó, bem rente, tá vendo? Olha, meus amores. Gente, estamos chegando aqui no final. A gente vem e passa um pouquinho esse daqui, ó. Passa em cima dele, tá? Então, vamos continuar aqui. Passa em cima. E aí, a gente corta passando um pouquinho, ó. Olha aí pra vocês verem, tá? Olha, gente, como que fica. Com a linha branca dá pra vocês verem, tá vendo, ó? Bem na dobrinha. Agora, a gente vai virar pro lado direito. Pode dobrar isso aqui em cima, ó. Dobre aqui em cima. Aí, joga essa costura aqui pra cima. Joga essa costura aqui pra cima. Aí, vem. Olha, com viés, gente. Deixa eu ver se tá dando pra ver, meu Deus do céu, gente. Olha. Aí, aqui tem um segredo. Vou passar a linha branca mesmo, tá? Pra vocês visualizarem, tá, gente? Aqui, meus amores. Vocês vão jogar o viés em cima. Vou ter que tirar pra mostrar. Vocês vão jogar o viés aqui, ó. Essa parte aqui do viés rente com a da costura. A costura tá aqui. Essa dobrinha do viés em cima. Aparecendo bem pouquinho aqui a margem da linha, tá? Não aparecendo muito, mas aparecendo um pouquinho pra poder a parte de trás ficar bem certinha, tá? Como eu vou passar a linha branca, aí eu já mostro pra vocês. Desse jeito aqui fica bem certinho. Mais fácil pra vocês estarem fazendo. Vou começar por aqui. Tem que ir bem devagarzinho, viu, gente? Vai com cuidado. Vai com cuidado. Eu vou passar aqui, meus amores. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, gente, como que fica. Olha aqui, ó, a costurinha. E atrás não dá pra aparecer. Depois eu vou mostrar bem de pertinho, porque a parte de trás tá com a linha preta, tá? Gente, eu virei o lado da câmera pra vocês verem bem, ó. Tá vendo a costura que tá assim, gente? Joga ela pra cá. Põe o viés assim, ó. Rente com a costura. E... Vambora. Ó, joga... A costura, tá vendo? Pra dentro do viés. Põe o viés... Põe o viés em cima aí da costurinha, da linha, ó. E vai, gente. Espero que vocês tenham conseguido ver. Não esqueçam de ajeitar bem essa parte. Coloca aqui em cima, viu, gente? Olha. A gente aparecendo pra dentro. Ajeita bem. E aqui a gente vai deixar um espacinho, tá? E dá um retrocesso. Olha. Aqui vocês deixam um espacinho, gente. Tá vendo? Pra onde a gente vai passar o elástico, tá? E olha como que fica, gente. Que perfeitinho, olha. E o lado de trás, olha. Não sei se dá pra ver bem. Mas fica bem certinho, gente. Bem certinho. Não sei se dá pra ver bem. Mas fica bonitinho, bonitinho. Agora a gente vai passar o elástico, tá? Gente, eu tô usando esse elástico aqui. Ele tem meio centímetro, tá? Eu não sei o número dele. Eu não sei se é o 10. Eu não lembro, gente. O número desse elástico aqui. Eu não sei se é 10. Mas ele tem meio centímetro, tá? A gente vai pegar um alfinetinho, olha. Vou tá colocando aqui. Pra gente tá passando. Olha que bonitinho que ficou, gente. Parece um forrinho, né? Já fica um forrinho aí, ó. Pra centro de mesa. Agora pelo buraquinho, ó. Que a gente deixou aqui. Tá vendo? Vamos tá passando ele. Gente, já passei o elástico aqui, olha. Agora que a gente vai tá fazendo. Vamos distribuir aqui o elástico todinho nele. Olha. Já ficou até uma toquinha, né? Olha aqui pra vocês verem que bonitinho. Agora a gente vem aí com o disco, né? Ou com o MDF, né? A base. Aí vamos tá colocando aqui no disco, olha. E vamos ajeitar bem aqui. Não deixem tão apertado, nem tão folgado, tá? Vê aí um... Não tem como eu passar medida pra vocês. Vocês veem a quantidade que fica legal aí. Olha aqui, gente. Olha que lindo, né? Fala se não ficou lindo demais. Aí eu venho aqui, gente. Vi a medida que eu quero. Aí, como eu disse, pode dar um nozinho aqui. Ou depois... Pode já dar um nozinho, gente, antes de tirar. E depois fica como medida, né? E eu vou tirar o nozinho e vou passar lá na máquina. Eu junto aqui as duas pontinhas assim, olha. E aí eu passo aqui com uns três retrocessos aqui nessa medida, tá? Aí fica assim, ó. Tá vendo? Aí eu tiro aqui. Tá vendo? Tem que entrar fácil ali. Aí eu vou lá na máquina passar um retrocesso aqui e fechar essa beiradinha, esse... Essa aberturinha que a gente deixou aqui, tá? Aí é só colocar pra dentro e fechar tranquilamente. Gente, olha que bonitinho, já finalizado. Fechei ali a aberturinha, tá? Agora a gente vai tá colocando aí no disco. Olha que legal, gente. Aí ajeita bem. Mas ficou bonito, hein? Ó, vou levantar a câmera aqui pra falar com vocês, hein? Gente, olha como que ficou aí o nosso suplá. Eu amei, gente. Olha isso. Ficou muito, muito lindo. Feito aí, ó, com os discos. Espero que vocês tenham gostado. E não percam o próximo vídeo, tá? Onde eu vou tá ensinando aí o guardanapo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês vão fazer com o disco de vinil. Ou se vocês vão tá fazendo aí com a base de MDF. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!